Aula de passinho de hip-hop do Gnomeito Papito, Gnomeito O desafio O desafio é simples, gente Não, aqui não entro nada, não, não vou chamar nada aqui, não Pegar batom Ó a putaria, tô filmando, hein Pede pra sair Ó a coisa que a gente tá falando Pede pra sair, eu tô falando aqui, eu tô mandando pedindo Só que eu nem ensino a funk Aí, ó, tá que mulher que ensino a funk Desde quando? Alunos meus já ficaram um, dois, três ou quatro anos Por que que eu tô falando isso? Tá atropelando isso No meu trabalho No meu trabalho que hoje Eu sou eu trazendo aqui Ah, eu tô jovendo de novo Lembra, eu tô bom aqui Faulete Cresçam mais confiantes Fala alguma coisa Manda um beijo Manda um beijo Oi? Ele falou que também dizia chato Por que? Tem outras atividades Eu vou citar aqui Por que? Eu vou pedir pra Paola vir aqui Você é chato, tá? Ele falou que é chato Não fala mais comigo, tá? E a Camila, é chata? A Paola é chata Chegou Agora está linda Tem um uniforme, tá bonita Ai, vai dançar Desde que ela começou Ela tem ido comigo Eu vou parar, tá? Tchau Ah, tchau Ela fica pegada Tchau Tchau